Qual o impacto da faculdade em minha vida pessoal e profissional? Esse foi o tema do encontro promovido na noite desta segunda-feira no auditório da Rede Docton de Caratinga, juntamente com os alunos dos cursos das gerenciais. E a pergunta foi respondida aos alunos da melhor forma, com o relato dos egressos da casa que estão se destacando no mercado de trabalho. Chega a ser até emocionante estar de volta depois de pouco mais de 15 anos aqui na instituição. É gratificante poder voltar e ver que está tudo tão diferente, ao mesmo tempo tudo tão igual de quando eu frequentava aqui. Hoje a minha vida mudou completamente graças ao curso superior e é um prazer enorme poder estar aqui e contar um pouco, dividir a minha experiência com os demais alunos aqui que estão iniciando esse curso. Se não fosse o curso superior, hoje eu não seria um gerente geral de uma agência bancária. Então, com certeza, fez toda a diferença para a minha vida e para a vida da minha família também. É um momento muito gratificante para mim, compartilhar a minha experiência com todo mundo aqui, poder talvez inspirar com a minha história. A graduação foi um momento muito importante para mim porque me deu a oportunidade de subir de nível no meu cargo, no meu trabalho. Eu era frentista, trabalho numa rede de pós, que se chama Rede de Pós Diamante, e eu era frentista caixa e com o meu envolvimento com a administração, eu consegui a oportunidade de ser a gerente da rede. Então, é muito bom. Eu me formei ano passado, ainda estou crua para poder falar um pouco para eles, mas é importante poder inspirar essas pessoas que estão começando, eles que estão terminando e eu estou muito feliz de estar aqui. O ensino superior na minha vida foi excepcional. Desde muito novo eu sempre soube que eu queria ser dono da minha própria empresa, trabalhar para mim mesmo, e ter escolhido a administração foi uma das melhores escolhas que eu poderia ter feito, e ter escolhido a Docton também, que foi uma escola de verdade na minha vida. Tive a oportunidade de aprender muita coisa, tive a oportunidade de vivenciar muitas coisas bacanas, a sucessão fez muita diferença na minha vida, e assim, sou muito grato. E poder estar aqui hoje palestrando também, eu que há um ano atrás estava sentado aqui nessa cadeira junto com esses alunos, sendo inspirado por essas pessoas, para mim é um prazer enorme estar aqui, e eu espero muito poder fazer a diferença na vida deles também. A roda de conversa foi considerada um momento importante entre os alunos, que tiveram a oportunidade de conhecer a trajetória dos egressos dos cursos, e questionar sobre as ações e perspectivas diante do mercado. Esse é o momento que nos dá a maior alegria. Isso nós vemos não só num momento como esse, mas nos lugares que nós andamos, encontramos ex-alunos, e nesse momento nós temos aqui depoimentos importantíssimos, né, de pessoas que passaram por aqui, e que conseguiram vencer a vida através do conhecimento no mercado de trabalho. E eu ouvi de um dos palestrantes de hoje, falou assim, o que mais me motivava nas palestras, eram palestras como essas, porque nós nos vemos depois. Nossa casa hoje recebe três egressos dos cursos das gerenciais, são os nossos eternos alunos, né, trazendo aí a roda de conversa das gerenciais, com o objetivo de mostrar para os nossos atuais acadêmicos, é onde eles estavam e onde estão hoje a busca constante desse crescimento, dessa evolução e dessa perspectiva da transformação pela educação e pelo conhecimento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto